Conversa com o meu povo Festa de Cristo Rei As estruturas de poder estão presentes em cada canto do mundo Lutam por elas as pessoas através de eleições, sucessão, golpes ou tramóias Alguém vai sempre exercer o poder E sua dinâmica conduz o mundo para frente ou para trás Podendo inclusive levar a enormes desastres Gente de todas as idades, sabemos disso Pessoas acabam assistindo filmes ou espetáculos, retratos do cotidiano Que reportam as lutas pelo domínio de fatias da vida social Tomam partido, essas mesmas pessoas torcem pela parte que lhes é simpática E tantas vezes aplaudem a derrota ou a morte de pessoas e grupos No correr da história Alternam-se os poderosos Utiliza-se o poder Que em princípio deveria emanar do povo Manipulam-se as massas E as esperanças se acendem Ou se apagam Segundo as tendências de cada época É neste mundo Carregado de conflitos e lutas Que alguns até já consideraram indispensáveis Para chegar à solução dos grandes problemas da sociedade Que a palavra de Deus anuncia Uma realidade chamada Reino E a própria história do povo de Deus no Antigo Testamento Foi acompanhada pela constituição de reino E reinos Lutas pelo poder Desastres e esperanças Invasões Exílios Domínio de potências estrangeiras Tudo fez parte da história Que se fez sagrada Porque foi conduzida Pelo amor do próprio Deus Senhor dessa história Que misteriosamente Conduz os acontecimentos Malgrado todas as falhas humanas Mesmo apanhando e sofrendo muito Aquele povo tinha como ponto de honra A escolha feita por Deus Diante de todas as forças Havia uma certeza expressa no profeta Isaías Tu porém Israel és o meu servo Foste tu Jacó a quem eu escolhi Descendência de Abraão meu amigo Lá num canto do mundo Eu te dei a mão Eu te chamei lá dos confins da terra Eu te disse Tu és o meu servo Eu te escolhi E não te deixei Não tenhas medo Que eu estou contigo Não te assustes Que eu sou o teu Deus Eu te dou coragem Sim, eu te ajudo Sim, eu te seguro Com a minha mão vitoriosa Ficarão envergonhados e desapontados Todos os que tem raiva de ti Ficarão como nada e destruídos Os que quiserem lutar contra ti Vais procurar sem nunca encontrar Quem queira combater contra ti Os que quiserem te armar guerra Serão como o vazio e o nada Isso porque eu sou o Senhor, o teu Deus Eu te pego pela mão E digo Não temas Eu te ajudarei Não tenhas medo Vermezinho de Jacó Não te assustes Israel Mísero inseto Eu te ajudarei Oráculo do Senhor Que é o teu libertador O Santo de Israel Quantas invasões Quanta opressão Mas a única coisa que o povo de Deus Trazia como grande orgulho Como garantia de sua vida Era a dimensão religiosa E justamente Nesta dimensão religiosa Através da voz dos profetas Acendeu-se a esperança De que seriam cumpridas as promessas Com a chegada do Messias Enviado de Deus A quem caberia restaurar o reino Muitos desanimaram Mas permaneceu Um resto Fiel Gente de fibra Que tinha a certeza Da fidelidade de Deus E passava As sucessivas gerações A mesma esperança E as promessas Se cumpriram Mas do jeito de Deus Quando muitos Até projetavam A realização do reino De um modo muito parecido Com os outros reinos Exércitos Conquistas Coisas conhecidas De repente Aparece Jesus Com o rosto da simplicidade E da pobreza É chamado Nazareno Por ter vivido Num lugar de gente briguenta De onde não se esperava Nada de bom Ele reúne discípulos Que certamente Não faziam parte Do melhor que pudesse existir Na sociedade do tempo Atrás dele Vão doentes Pecadores Escória da população E ninguém passa em vão Ao seu lado Entra na casa Entra na casa de todos Maus e bons Ricos e pobres Multidões Acorrem a ele E a esperança Se assente Mostra-se apaixonado Pelo reino de Deus E quer anunciar Este reino Para que os simples O compreendam Utiliza parábolas Chamadas parábolas Parábolas do reino Histórias do cotidiano Tiradas do grande Livro da vida Convida pessoas A descobrirem O mistério do reino Presente E ao mesmo tempo Escondido Que não impõe Mas está bem perto Mora ao lado Das pessoas O próprio Jesus Ele é o reino De Deus Presente E a adesão A sua pessoa Significa Entrar E viver No reino O reino de Deus Está no meio Das pessoas O trono Deste rei É a cruz Prova Definitiva E plena De amor Com a qual A morte É vencida E a vida Resplandece Na ressurreição Do Senhor E as portas Se abrem Para todos O reino De Deus Não chega Pela força Mas Exige o uso Do precioso Dom da liberdade Diante dele Há que se tomar Uma decisão Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão dadas Por acréscimo Buscar este reino É optar por valores Que significam Caminhar contra a correnteza Da avassaladora Luta pelo poder Presente no mundo E dentro de cada pessoa Uma das escolhas Se chama Serviço Buscar não o domínio Sobre os outros Mas exercitar A disponibilidade Para construir O bem das pessoas Quer dizer Converter-se A cada dia Frente as responsabilidades Pessoais Especialmente As que significam Poder Sobre quem quer que seja Outro passo É a confiança Na providência divina Pois o mundo Não foi abandonado Por quem o criou Mas é misteriosamente Guardado E acompanhado Pelo Senhor Que sabe Conduzir tudo Para o bem Acreditar no reino De Deus É decidir-se A contribuir Pela sua Implantação E exige Uma sensibilidade Especial Em relação As pessoas Como se expressa O Senhor Na parábola Do juízo final Ver alguém Com fome E dar de comer Com sede E dar de beber Receber em casa O forasteiro Vestir Quem está nu Cuidar dos doentes Visitar os presos São situações Tão concretas E humanas Que dizem Respeito Justamente Ao reino De Deus Não se trata De sonhar Com alguma Manifestação Gloriosa Do Senhor Mas apenas Reconhecer A sua presença Ele como que Se esconde Atrás de cada Pessoa humana O reino Se faz presente A cada momento Acreditar nele É viver bem O dia a dia E não fugir Das responsabilidades Deus entrou Na vida humana De uma forma Irreversível Para que cada Ato de amor humano Introduza A humanidade Nas realidades Da eternidade Na solenidade De Cristo Rei do universo Que celebraremos Hoje a tarde E amanhã Abram-se as portas Para que todos Se sintam Acolhidos E bem Recebidos E ao que Suplicamos Junto com a igreja Deus eterno E todo poderoso Que dispusestes Restaurar Todas as coisas No vosso Amado Filho Rei do universo Fazei que Todas as criaturas Libertas Da escravidão E servindo A vossa majestade Vos glorifiquem Eternamente Amém Caríssimo irmão Caríssima irmã Esteja Conosco Daqui a pouco Quando estaremos De volta Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos terminando Mais uma semana Com toda a vitalidade Da vida da igreja Nessa semana Tivemos a reunião Do presbitério Os padres Da Acrediocese Nós fomos muito bem Recebidos Na paróquia De São Francisco No Tapanã Nós fazemos Cada mês Uma reunião Com os padres Percorremos As paróquias E assim Nós Vamos às diversas Regiões pastorais Isso serve Para que os padres Conheçam as paróquias Uns dos outros E nós Temos este encontro Que tem uma parte De oração De formação De conversas Sobre os assuntos Pastorais Além de ser Uma bela oportunidade De convivência Um abraço Um abraço Aos padres Salvistas Lá da paróquia De São Francisco Do Tapanã Um abraço Ao padre Tomás Que é o paroco Mas está Fora para um tratamento Está lá em Macapá Na casa Dos seus familiares Os outros padres Os outros padres A Santa Missa Às 18h30 No Centro de Cultura E formação cristã E depois a posse Da nova diretoria Momento de confraternização De avaliação Do trabalho Deste magnífico Serviço existente Em nossas paróquias Que é o encontro De casais com Cristo Hoje também Devo mandar A minha saudação À fraternidade agostiniana Fraternidade secular agostiniana Na manhã deste sábado Eu celebro a Santa Missa Com a fraternidade agostiniana Lá na casa de retiros Monte Tabor Em Coraci E eles fazem este encontro bonito Neste final de semana Um encontro nacional Da fraternidade agostiniana Deus abençoe Porque os diversos carismas Na igreja Formam também leigos e leigas Para a vivência Da espiritualidade própria De cada congregação De cada ordem existente Em nossa igreja E acontece o mesmo Aqui em nossa arquidiocese Neste final de semana Nós temos o retiro amanhã De catequistas Da região Santana E eu vou fazer a visita A este encontro de catequistas Foram feitos os encontros Das várias regiões pastorais Então eu tive a alegria De participar E neste domingo Eu estarei Lá na Capela de Lourdes Fazendo a visita A este grupo de catequistas Que faz o seu retiro No final de semana Nós temos visitas Pastorais Nesta semana Desde a terça-feira Dom Teodoro Na paróquia de Santa Cruz Dom Irineu Na paróquia de Nossa Senhora Rainha da Paz No Bengui Cada visita pastoral Feita por nós bispos É sempre uma verdadeira missão Quando nós visitamos As várias comunidades Dom Irineu por exemplo Ele me disse Que na quarta-feira Ele fez um giro Pelas várias comunidades Da paróquia Nossa Senhora Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora Rainha da Paz Do Bengui Então são coisas Muito bonitas Porque nós temos A possibilidade De conhecer as pessoas As comunidades De estimular o crescimento Da vida cristã Em todos estes lugares Eu desejo que Nosso Senhor Abençoe e santifique Cada uma destas realidades De nossa arquidiocese Especialmente as paróquias Que cabe aos bispos Exatamente o estímulo A vida Ao trabalho dos padres E de todas as outras pessoas Que estão envolvidas Na vida da igreja É assim que nós vivemos O nosso Não só o final de semana Mas praticamente todos os dias Nós bispos percorremos Os vários locais E encontros com as pessoas Ontem nós tivemos O encerramento oficial A entrega da responsabilidade Da diretoria do Sírio de Nazaré Deste ano de 2014 O encerramento das atividades Dessa diretoria E daqui a poucos dias No início de dezembro Então começa o novo caminho Para o Sírio de 2015 Eu já estou com o tema Do Sírio preparado Vou anunciar no início Do mês de dezembro Com todos os temas Que serão usados Não só para o Sírio de Nazaré Mas que deverão também Iluminar A realização Das várias festividades Em nossas paróquias Durante o ano Porque o ano de 2015 Para nós Na Arquidiocese Será chamado De Ano Eucarístico Em preparação Ao Congresso Eucarístico Nacional Aliás Na reunião do Clero Nesta semana Nós tivemos Como assunto principal Justamente O desdobramento Do programa Deste ano Eucarístico Que nós queremos Realizar A partir do dia 12 de janeiro De 2015 E até O 12 de janeiro De 2016 Algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram Luisa Xavier De Belém Pergunta A Fazenda da Esperança Tem prazo Para a sua Inauguração? Luisa Nós Estamos Graças a Deus Terminando Algumas coisas Importantes Nesta semana Terminou A estrada Para a Fazenda Da Esperança Nós terminamos A construção Da primeira casa Na Fazenda Da Esperança Estamos agora Aguardando A instalação Da rede De energia elétrica No mês de fevereiro Nós teremos A chamada Missão São Pessoas vindas De Fazendas Da Esperança De vários locais Do Brasil Que passam Um mês inteiro Fazendo a missão Visitando as paróquias As escolas Fazendo um anúncio A respeito Do que é A Fazenda Da Esperança Terminada esta missão Se tudo der certo Esperamos que dê Lá pelo mês De março Nós começaremos A acolher As pessoas Porque aí A Fazenda Da Esperança A obra social Nossa Senhora da Glória Já indicará As pessoas Responsáveis Pelo funcionamento Da Fazenda Da Esperança Da nossa Arquidiocese De Belém E daí pra frente Nós queremos Levar adiante A implantação Das diversas casas E o funcionamento Da Fazenda Da Esperança Então nós não podemos Ainda estabelecer Datas fixas Porque temos Algumas coisas Práticas Que ainda não Estão resolvidas Estamos agora Montando Essa primeira casa Já ganhamos Muitas coisas As pessoas Têm manifestado Uma boa vontade Fora do comum Com a Fazenda Da Esperança Jucimara Caetano Aqui de Belém A arquidiocese Se pronunciou Contra As matanças Que aconteceram Em Belém Como nós Católicos Podemos viver Sem tamanha violência Em nossos dias Jucimara Nós Nos pronunciamos E nós estamos Fazendo o possível Para ajudar A fim de que O ambiente social Seja menos Violento Seja melhor Vocês Terão Pouco a pouco A divulgação Das atividades Que a arquidiocese De Belém Realizará No ano que vem Que a CNBB Convocou Como um ano Dedicado a paz Então as nossas Pastorais sociais A comissão Justiça e paz Vários grupos Da nossa Arquidiocese Estão trabalhando Para multiplicar Iniciativas Mas a paz Começa dentro Do nosso coração A paz acontece Em nossas casas Quando nós Começamos A efetivamente Amar o nosso próximo A servir Dedicar-nos Para fazer o bem Às pessoas Quando isso acontece O resultado É que O mundo Começa a ficar Diferente Começa a se renovar Então nós Precisamos Construir Essa paz Nós começamos A vencer A violência Quando amamos O nosso próximo Quando queremos Servir Quando optamos Não por impor As coisas Sobre as pessoas Quando somos Somos disponíveis Para fazer o bem Aos outros Quando abraçamos Iniciativas Na sociedade Seja na igreja Ou na sociedade Que visem a construir O bem Dessa forma Nós estamos Ajudando Para que essa Violência Seja vencida Mas há coisas Muito práticas Eu gosto De dar um exemplo Às vezes eu passo Por uma rua Em nossa Cidade Ou nas cidades Nossas da Arquidiocese E muitas vezes Eu vejo Uma casa Com uma gritaria E palavrões Que saem Como flechas Se nós não começarmos Dentro de casa Aí vem a minha recomendação Comece em casa A vencer a violência A espalhar Uma cultura de paz Uma cultura do encontro Como gosta de dizer O nosso Papa Francisco Comece em casa Se nós começarmos Em casa Pouco a pouco O nosso mundo Vai se tornar diferente Nosso mundo Será melhor Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A bênção de Deus